Convido, por gentileza, o Excelentíssimo Senhor General Campos, Comandante Militar do Sudeste, o Excelentíssimo Senhor General Dalmir, Comandante da Segunda Região Militar, Excelentíssima Senhora Simone Marqueto, Prefeita do Municipal de Tapetininga e Diretora do Tiro de Guerra, e o Senhor Engenheiro Clodoaldo Rodrigues Gomes, para realizar o encerramento da placa do Centenário do Tiro de Guerra 02-0762. A história tem fases, qualquer fato histórico tem fases, ele tem os seus antecedentes, e aí entra a história de Tapetininga, a história do Exército Brasileiro em São Paulo, em Tapetininga, já tivemos um batalhão aqui nessa idade até 32. Depois dos antecedentes tem o fato propriamente dito, as consequências, e aquilo que nós chamamos consequências, as consequências são os reflexos. Muito bem, até esse exato momento, 17 horas e 20 e poucos minutos aí, nós temos um ato, um ato histórico. Esse ato, a partir do encerramento dessa placa, transformar-se em um fato histórico. A partir desse encerramento, está marcado na cidade de Tapetininga, a Atenas do Sul, o centenário desta escola, uma escola de civismo e de cidadania. Visto, eu me sinto extremamente honrado com a delegação que você me deu para descerrar essa placa, mas eu solicito que, além daqueles que já foram citados para descerrá-la, fizessem em meu nome o atirador mais antigo aqui presente, que foi o atirador quando eu tinha um ano de idade, e também me representasse o monitor Torrecilha, que é um dos mais novos aqui, por favor. Vamos subindo ali, e você também mesmo, sobe lá. Sim, senhor. Prepara as câmeras, hein? É um momento muito importante. Pronto? Vamos lá? Um, dois, três. Uma linda placa. Parabéns. A altura da história da cidade, parabéns. Parabéns.